Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom AliArts1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Respec. I am alerting the bomb. Ah, I believe... A bomb has been planted. . 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 Tem rolado bastante, hein, mano. Tem rolado muito. Equipe da Fúria. Com apenas três jogadores vivos aqui no terceiro round. Equipe da Singularity, equipe americana, já vai garantir o plant. Bota no alto! Bota no alto! Mano, a bala fez curva. Eu vi a bala fazer o curva e eu falo isso com tranquilidade. O Ocina, o Flop já marotou aqui na A, foi levado pela Blege. A Blege tava de scout ali no CT. Vai taguear também o Ryan. Vai levar! Meu Deus! Espeto de HS varado triplo, quádruplo! Abel J é o nome da fera! Limpa isso, pelo amor de Deus! Ai, pega, marotado! Bane espota, mas não consegue pescar, fica com 20 de vida. Já passou do lado Bane com sua habilidade, dá um HS varado. Pesta o segundo Ken. Felk por cima dele, Bane! Leva o round! Que hein! Agora vai que vem, vem nada. Batei? Não. Não. Fala na rua, fala na rua. Agora vem. Mano, não é possível, já estão tudo fugindo de mim, cara. Vai jogar de algo na puta que pariu, seu merda. Vem. Tem um... Quanto você tirou esses sonhos, mano? Hã? 22 na régua? É, tava com a régua aqui em casa outro dia pra medir o bagulho do monitor. Aí eu falei, mano, deixa eu ver quanto que tá na régua o bagulho aqui. Aí eu fui lá e medi, velho. 22 aí é foda, né, mano? Aí fazendo curva. Sem curva, acho que dá uns 23. E aí é foda, tio. É, foda, tem um pessoal que c***. I'm gonna get the bomb. Come on, B. Ok. Outside. A gente está em cima Estou em cima Está em cima É tão dum Eu estou assistindo É um clíper Não tem clíps Não tem um Eu estou com a minha vida Não tem a mão Não tem a mão C4 nele, nossa Nossa, o Chacal tem mais minhado, o Chacal Nossa, você vai ganhar o Chacal Você vai ganhar, Chacal, pega o Tramer que tá minhado É o problema, eu que dei realmente nele Becinha E aí, paçoquinha Dá uma pra batirna, dá uma pra batirna Pode ficar bonito Dropa, pitão Não tenho, comprei as bombas Caralho, mano Tentei te matar na Flash Cadê o Flickerson ali do cara aí Cadê o Flickerson ali do cara aí Cadê o Flickerson ali do Flickerson Você pegou o Flickerson? Eu sou um cara muito grande Tem mais rato Palas, palas Que isso, tem lá na B Eu tô de coache, velho, só Mag7 não sou a gente Fui para lá não, meu Chacal Vê que você jogou meu Mag7 fora, né? Eu joguei Vem cá, pega aqui, vem cá Aqui, Bibi, vem cá Tá na B o cara Não, eu tô comprei uma aula Nossa, tudo da puta, velho Olha o cara, velho Opa! Beleza, caguinha! Beleza, mano! É um monte de bunnyhop, mano. Mano, eu tô perdido no bunnyhop. Tem que tá aí, tem que tá aí, tem que tá aí, velho. É isso, mano. O mapa é muito bom. Sério mesmo, só o mapa aí, velho. Que isso, Lin? Jogou. Vai, vai, dá! Deu! Deu, deu, deu! Confia, confia! 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 Nt, mano. Eu avisei, mano. Que isso, tava tocando a música aqui, é aplausos, velho, da Ence. Como não tentar, mano? Vamos admitir, Gal, o G3X é eu, você, mais três, velho. Você avisa a porra do baleiro TS, baleiro TS, baleiro TS. Aí você avisa pro baleiro um mês antes e ele arruma outro time. Aí eu tiro ele do time pra entrar outro cara no lugar. E fica um bando de dementes, dementes no meu chat. Michel, por que você quecou o baleiro? Michel, o que você fez com o baleiro? Michel, você é um otário. Michel, você é um manipulador, filho da puta. Você quecou o baleiro. Mano, eu não quequei o baleiro. Ele saiu. Como vai ter time? G3X é eu, Gal, mais três. Eu não aguento mais dele. Não, não, vou perar, não, vou perar. Chega de dementes. Chega de dementes, velho. O time do G3X está lá. Tem pessoas que... O que? Eu ouço um pedaço. Um pedaço, cuidado. Eu não estou em con. Três no meio. F***, f***, f***. Eu estou em um... 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 E aí, eu estou rotando, motoração Ele foi no back side WAIT! Oh my god! Eu canto ran out O que? O que? Seu reação foi tão engraçada, mano Será que dá, mano? Monolith Gaming pushing in towards B He's got the headshots, and now it's just Debris He's got one, he's got two Avon versus Debris now in a 1v1 3 kills for Avon, 2 for Debris 1 has armor, that would be Debris Avon has 2 flashbangs and a defuser And he's moved himself in towards A very interesting position towards the tree I don't know if Debris Will expect this, I know I wouldn't This is a very interesting spot But Debris wins the duel, Avon gets unpatient Swings out Nossa! Caralho, agora fudeu Agora é VAC Ta porra! Caralho, véi, nunca aconteceu isso comigo, mano Pinned down in the pit Now the team can actually fire at a distance Catwalk is the next point of action That's Peter, he misses a shot It's gonna be an off that can be recovered And run off to the sunset But Boltz has a chance of winning this round This grenade pops off Time flies No lie I'd rather be getting high Ride but my niggas can't ride And the one I've got into the sunset